Olá Santa Bárbara do Oeste, olá região, oi Brasil, sejam todos bem-vindos, tá começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias e a partir de agora o Nilson Araújo levando a informação precisa para você e também muita prestação de serviço neste dia 5 de março de 2020, hoje é quinta-feira, você vai participar aqui junto comigo pelo WhatsApp que é o 997824426, se você tiver um problema aí no seu bairro, na sua rua, encaminhe, envia aqui para a nossa central de jornalismo, fique à vontade, tá bom? Você é o nosso repórter e vai se inscrevendo também no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho, todas as vezes que nós entrarmos no ar nós vamos alertar você, avisar você que estamos aqui chegando e vamos que vamos, né minha gente? Quando eu falo que você é internauta, é o nosso repórter, que a sua participação é de extrema a importância e é mesmo viu gente, é mesmo, foi o que fez o Romildo Alves Martins lá do conjunto dos trabalhadores, veja só a situação que ele narra neste vídeo que ele enviou aqui para a nossa equipe de jornalismo. Põe no ar aqui Josué, vamos lá, vamos ouvir o internauta. Meu nome é Romildo, estou mostrando um pouco da situação aqui do nosso bairro, da minha habitação aos trabalhadores, a situação do mato aqui da avenida principal, avenida Amadeu Tertério. Esse é o nosso prefeito, essa é a nossa cidade, mato alto, ninguém se preocupando em limpar, então queria ver se a imprensa aí tomasse uma atitude aí a respeito aí desse mato alto aqui na avenida Amadeu Tertério, avenida aqui do conjunto de habitação dos nossos trabalhadores, na cidade de Santa Amadeu Tertério, avenida Amadeu Tertério. É uma situação constrangedora até para os moradores que lá residem, né? Então o Romildo pede através desse vídeo para as autoridades aí competentes aqui de Santa Bárbara do Oeste que faça a limpeza ali desse canteiro central. É de ficar, volta para mim, é de ficar de boca aberta com uma situação dessa aí. Bom, deixa eu falar para você aqui, ó, você que quer investir em você, na sua família, o melhor negócio do Brasil, terrenos em morro agudo, pois é, está aqui na tela, olha, pertinho de Ribeirão Preto, gente. Veja só, 200 metros quadrados e mais, você vai lá todos os domingos, é, gratuitamente. O pessoal leva você até lá com van. Todos os dias eu estou falando aqui para você. Agora, você tem que tomar atitude e ligar lá agora, ó, 19-8981-8778. DDD, 19-8981-8778. Olha, está aqui na tela, loteamento Jardim Sul, em morro agudo, pertinho de Ribeirão Preto, com toda a infraestrutura incluída. Olha, está falado? Que coisa boa, é investir em você, investir no seu futuro, na sua família, né? E outra, terras nunca desvalorizam, sempre, né? Valorizam ainda mais. Vai lá. Olha, acidente hoje pela manhã, viu? É, um acidente ali no Jardim Laudice, no cruzamento da Avenida Sábato Roncini, com a profeta Malaquias. Está tendo lá uma obra, né? Lá na 15 de novembro, é, para o novo anel viário ali, da rotatória. E aí, com isso, o trânsito foi desviado, está sendo desviado. É, um acidente ocorreu na Avenida Sábato Roncini, veja aí, é, envolvendo dois veículos de passeio, com o cruzamento ali da profeta Malaquias. O veículo que estava vindo pela profeta Malaquias, não respeitou o sinal de pare, e o outro veículo que vinha subindo na Avenida Sábato Roncini, para não provocar o acidente, fez uma conversão, tirou o carro ali para a esquerda, né? E só que daí, é, aconteceu o acidente do mesmo jeito, né? Porque o carro que vinha na Sábato, acabou, ó, é, danificando aí o portão de entrada, ali do ginásio de esportes, é, municipal JJ Belani, a estação Cidadania. Veja aí, o portão ficou totalmente destruído, foi hoje pela manhã. Olha aí, ó, um susto, é, a moça estava sozinha no veículo, olha como é que ficou, ó, o, o, também ali, ó, o muro de concreto, né, que, que divide ali a tela e também o portão. Então, cruzamento esse que tem que ter, requer muito, muito cuidado, muita atenção, porque agora, é, aumentou o fluxo de, de veículos ali, né, nessa, nessa região, devido a essa interdição que ocorreu, né, o desvio do trânsito ali na 15 de novembro, onde está acontecendo aquela obra. Então, hoje pela manhã, esses dois veículos acabaram, né, sofrendo esse acidente. Só apenas, graças a Deus, dando os materiais, a, a moça passa bem, né, não sofreu nada de, de ferimentos. Olha, vamos lá para o Rochelle, Rochelle, é o 2 e 1, pois é, olha, porque é uma situação que está incomodando muita gente, hein, a falta de sinalização. Atenção, Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, olha, é uma, é uma grande preocupação, por quê? Ali tem uma escola, que é a estadual, a Gema Vasconcelos, depois tem uma outra municipal, é, falta faixa de pedestre, veja aí, ó, falta faixa de pedestre que está apagada, né, os alunos, os pais, as pessoas, os moradores, para atravessar aí, falta, por muitas vezes, também o respeito dos motoristas, porque, é, o motorista acaba não respeitando ali a travessia do, da, das pessoas, né? E agora também, né, gente, veja aí, a, a rua Ouro Preto, com a Sebastião de Paula Coelho, também está precisando de lombadas, é, de obstáculos. Nós tivemos hoje pela manhã, você está vendo aí a Avenida Sebastião de Paula Coelho, logo mais ali, esse azulzinho que você viu, é um supermercado, né? Essa é a única lombada que tem ali nessa proximidade. E aí, você descendo um pouquinho mais na Sebastião de Paula Coelho, é, você vai ver que, esse cruzamento aí, acontece inúmeros acidentes, já aconteceu. Os moradores pedem, estão reivindicando, é, obstáculos neste cruzamento, além daquela lombada, nem que ela, ela seja, né, traga um pouquinho mais para baixo, olha, é, muita, muitos carros passam no local. Então, a gente pede para, fora os buracos que também tem nessa avenida, hein? Falar para você, está precisando de um tapa-buraco ali, viu? Então, atenção aí, hein, atenção! Então, secretaria de obra, secretaria de, é, trânsito, faixa de pedestre, próximo à Escola Estadual Gema, e também, ali, obstáculos no cruzamento, ali, logo mais abaixo, no cruzamento da Avenida Sebastião de Paula Coelho, e com a Rua Ouro Preto. Está registrado? Muito bem, então, está aí, está falado! É o nosso povo participando aqui junto com a gente. Cristina Arruda, um forte abraço para você. A Cleusa Bento, a Cristina Arruda, ela diz assim, estamos com um poste no bairro Ângelo Jubina, já faz cinco dias que está, a luz, né, a luz do poste está queimada. Rua José Mário da Silva, perto do número 90 e 92, né? O, Cristina, agora, o município tem uma linha que você pode entrar em contato e fazer um registro para que seja feita a troca das lâmpadas aí na sua rua, no seu bairro, tá bom? Tá? Então, agora, nós temos aqui, vamos passar para você aí, já já, aqui no final do programa. E a Márcia Oliveira, ela é lá no bairro São Marino, o mato está muito grande, é uma vergonha. O mato aí do São Marino, na Avenida aí também, no Canteiro Central, precisando de roçagem também, né? Cadê a roçagem do mato? Está precisando, o quanto mais rápido, porque lá é uma avenida também bastante movimentada, já aconteceu acidentes, como nós já citamos aqui no jornal da TV SB Notícias, tá bom, gente? Então, fique atento aí, fique atento, para que você possa participar. Vamos ver, quem mais aqui participando? Olha, nós estamos chiques agora, hein? É, antenada aqui na... É, olha aí, vamos lá, quem é? A Sônia Andrade, é isso? Sônia, um abraço para você, Sônia. Na rua Vereador Toninho Furlan, é lá também, né? Lá no Rochelle. Com a Ouro Preto, não tem pare, está apagado, faz anos e tem acidente direto. É, tem razão, tem razão. Então, lá o Rochelle, aquela região lá, precisa de reforçar as demarcações de solo, né? Porque eu andei por lá e está muito apagado mesmo, né? A faixa de pedestre, não tem sinalização. Às vezes tem a sinalização, só que não tem a placa, é fixa. Então, é complicado, né? A nossa amiga internauta, anota aí o telefone para troca de lâmpadas aqui em Santa Bárbara do Oeste. É importante, minha gente, para que você, toda vez que você for fazer aí a solicitação, o pedido para trocar a lâmpada aí da sua rua, do seu bairro, faz o seguinte, né? O importante é você ligar lá e ter um protocolo já em mão, tá? É o primeiro passo. O telefone é o 3455-8101. 3455-8101. É um telefone que tem uma mensagem automática, você vai fornecer o seu nome. Acho que o telefone também, né? E você vai... Vai... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto